Bom dia, bom dia, Deus abençoe muito você nesse domingo, dia do Senhor, minha gente, dia 4, dia agosto. Recordamos também hoje, minha gente, na liturgia, vamos rezar por todos os doentes, principalmente recordando São Perino, como a gente faz aqui, né, nossa igreja de São Perino, todo dia 4. Estamos no 18º domingo do tempo comum, domingo, dia do Senhor, dia de descanso, dia da família, merecido descanso, mas não podemos tornar o domingo um domingo pagão, minha gente, domingo é dia do Senhor, então se organize aí durante o dia para participar aí da sua paróquia, da sua comunidade, da Santa Missa, combinado? Só que tem uma grande vantagem, quando você for para a igreja, você já vai sabendo do que se trata o Santo Evangelho, Então, portanto, abra o seu coraçãozinho, porque vamos juntos ouvir e meditarmos a Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque visse sinais, mas porque comestes pão e ficasse satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o mará no deserto, como está nas Escrituras. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram ao Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa passagem, Jesus conversa com a multidão, que o segue após a multiplicação dos pães, domingo passado. Ele destaca que eles o procuram não pelos sinais que ele realiza, mas porque foram alimentados fisicamente. Jesus então os convida a buscar não apenas o alimento que perece, mas o alimento que dura para a vida eterna. Ele ensina que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, referindo-se a si mesmo. Quando a multidão pede um sinal, comparando ao maná dado por Moisés, Jesus esclarece que o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, revelando-se como o pão da vida que sacia a fome e a sede espirituais para sempre. Três pontos importantes para aplicarmos tudo isso para o dia de hoje. Hoje, reflita sobre suas prioridades. Assim como Jesus aconselhou a multidão a buscar o alimento eterno, dedique tempo à sua vida espiritual, reserve momentos para oração, leitura da palavra de Deus e meditação, alimentando sua alma com a presença de Deus. Fortaleça sua fé em Jesus como o pão da vida. Confie que Ele é a fonte de sustento espiritual e que ao crer nele, você encontrará a verdadeira satisfação. Enfrente os desafios do dia com a certeza que Jesus está ao seu lado, suprindo suas necessidades mais profundas. Compartilhe com os outros a mensagem de que Jesus é o pão da vida. Seja um testemunho vivo da presença de Cristo em sua vida através de suas ações e palavras. ajude aqueles ao seu redor a encontrar sustento espiritual, mostrando amor, compaixão e bondade em tudo o que fizer. Combinado? Agora quero convidar você, segure bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos por esse privilégio de todos os dias ouvirmos e meditarmos a tua palavra. Mas agora, Senhor, invocamos uma bênção sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignado, Senhor, abençoá-la, tocá-la com a sua misericórdia, que ao tomarmos essa água, sejam derramados sobre nossas vidas todas as bênçãos, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe muito você. E não esqueça, compartilhe esse vídeo. Alguém está precisando e esperando. Isso só depende de você. Deus abençoe e tenha um excelente dia.